Galera, tô aqui no Sonic Speed Simulator e acabou de chegar a nova atualização que chegou, né, o novo Mundo 5. Eu quero ver como é que tá isso daí, se tá realmente diferente. Eu vou falar pra vocês também sobre as novas skins, certo? Mas vamos lá, eu quero ver como é que é esse novo Mundo 5. Ah, antes eu quero mostrar também que chegou algumas outras coisas nessa atualização. Chegou o novo patch. Tem esse daqui, ó, que é 1 milhão, tá vendo, ó, é o patch que é 1 milhão. E tem também esse daqui que é de Robux, isso mesmo, 599 Robux, galera. E olha, ele é bem mais forte, ó, 125 de XP e esse daqui é 100 de XP. Ou seja, realmente é... como é que fala? É um patch muito forte que chegou aí, né? Mas olha isso, olha o Mundo 5 aqui, galera. Eu tenho que... hum, eu ainda não consigo ir no Mundo 5. Beleza, deixa eu ver o que eu preciso fazer pra estar conseguindo. Mas eu acho que eu tenho que ir aqui, ó, no Mundo 4 primeiro. Deixa eu ver. Eu já vou falar pra vocês das skins também, que eu achei o que o pessoal quer saber, né? Mas beleza. E galera, vocês têm que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação antes de eu chegar ali, ó, tá vendo? Perto daquela árvore. Valendo. Quero ver quem vai conseguir rápido. Deixa eu vir aqui. Pronto, já consegui. Já estou aqui, ó. Beleza. Tudo bem. Ah, mas o que aconteceu aqui? É sério isso? Ah, tudo bem. Nossa, pensei que eu não ia conseguir sair ali, mas consegui. Ah, deixa eu vir. Olha, parece que isso daqui tá diferente, não é? Eu não sei se será que mudou isso daqui também. Parece que tá diferente aqui, hein, galera. Olha, deixa eu ver aqui se chegou alguma coisa diferente. Não, aqui tá do mesmo jeito, é. Aqui tá tudo do mesmo jeito. Beleza. Calma, ué. Beleza, não entendi nada, mas tudo bem. O que eu tenho que fazer pra ir pro mundo 5? É isso que eu tô tentando descobrir, galera. Ah, calma. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer pra conseguir, mas acho que é aqui mesmo. Ali, ó. Tô falando. Eu sabia que era isso. Eu sabia que era isso daqui, ó. Deixa eu ver aqui. Calma. Eu preciso de alguns level antes, eu acho. Ou talvez não, galera. Mas beleza. Falando aí sobre a nova Ziskin, né? O que eu descobri sobre isso daí? Calma. Eu quero muito ver esse novo mundo, como é que é. Eu já falo das Ziskin, galera. Calma. Deixa eu ver aqui. E, galera. Ó, já deixa o like e já se inscreve, tá bom? Deixa o like e já se inscreve aí também. Porque vai ter novos códigos e quando chegar eu vou avisar pra você. Isso, tá bom? Nossa, eu tenho que ver. O que eu tenho que fazer aqui? Isso aqui é difícil. Calma. Tenho que descobrir agora pra onde eu tenho que ir. Mas é aqui? Nossa! Esse daqui é difícil, hein? Deixa eu ver. Eu vou ir bem de boa. Porque eu não conheço aqui muito bem, galera. É. Talvez eu tenha que ir um pouquinho mais rápido. Beleza. Deixa eu ver. Calma. Deixa eu ver aqui, ó. Aí eu venho aqui. Beleza. Pronto. Eu acho que agora eu vou conseguir. Vamos ver. Consegui. Tudo bem. Eu tenho que ver pra onde eu tenho que ir. Ah, é só continuar por aqui mesmo. Beleza. Por enquanto tá tudo certo. Calma. Será que eu tenho que subir aqui? Hum. Eu não sei, hein? Eu continuo por aqui mesmo. Eu acho que é aqui, galera. Vamos ver. Vamos começar. Nossa! Eu ia falar. Vamos começar descobrindo aqui o que tem que fazer. Pronto. Encontrei. É por aqui mesmo. Eu ia... Calma. Eu pensei que era em algum lugar ali pra cima. Mas não. É aqui mesmo aonde eu estou indo. Deixa só eu ver se tá tudo certo. Se não tem nenhuma nova skin por aqui. Porque qualquer lugar pode ter uma nova skin, galera. Por isso que eu quero ir pra um lugar aqui pra ver se eu encontro alguma coisa de diferente. Deixa eu subir aqui. Beleza. Ah, parece que não tem nada de diferente. Talvez uma nova skin. Eu não sei. Depois eu vou... Vou procurar. É claro, né? Mas por enquanto, deixa eu vir aqui, ó. Vamos ver. Beleza, galera. Olha isso. Já estou aqui na nova área. Na verdade, é o Novo Mundo 5. Vamos ver, galera. Vamos ver. Eu vi que tem um portal ali. Já quero ver o que tem naquele portal. Beleza. Nossa! Quase que eu vou pra um lugar que não tem nem como eu ir, galera. Nossa! Tem como subir ali em cima? Vai ser bem diferente isso daí, hein? Calma. Vamos conhecer um pouquinho aqui. É... Eu já vou falar das novas skins também, que é o que o pessoal deve estar querendo saber. Nossa! Eu pensei que eu ia... Calma. Eu quero ir naquele portal que está bem ali, do outro lado. Eu tenho que ir ali ou eu consigo ir por aqui? Olha o que que tem aqui. Nossa! Calma, calma. Eu quero ver... O que que está acontecendo? Não! Olha isso! Nossa! Calma! Não! Não, não, não! Nossa, galera! É bem difícil isso. Calma. Eu vou ir bem devagar aqui, porque eu não sei o que pode acontecer. Se tem alguma coisa de diferente. Eu nem sei mais. Ali, ó. Calma. Tem uma nova área. Quero descobrir como é que faz pra conseguir. Nova área. Nossa, eu preciso de alguma coisa. Ué. Eu não sei. O Jeff está aqui também, ó. Deve estar tentando. Deve precisar de alguma coisa pra ir pra essa nova área que temos que encontrar aqui. Será que é isso? Eu não sei, galera. Ah, o que que é isso aqui, ó? Ué. Isso daqui é bem diferente. Agora que eu tô percebendo. Mas beleza. Ah, deixa eu ver. Será que temos que encontrar alguma coisa pra conseguir nessa nova área? Porque não tá falando, por exemplo, que é próxima atualização, galera. Então deve ter algum jeito de conseguir ir pra essa nova área. Ué, não consigo nem subir aqui! Beleza. Calma. E sobre a nova skin do Shadow. O que eu fiquei sabendo sobre isso daí, galera? Que ela está escondida em algum lugar por aqui. Ou seja, temos que procurar. E parece que essa nova skin aí do Shadow aparece a cada 5 minutos. Então tem que ficar procurando. Nossa, olha isso! Eu tenho que descobrir algumas coisas aqui. Calma. Não é possível isso. Deixa eu ver. Consigo subir aqui? Consigo. Boa. É. Esse daqui é muito diferente, galera. Olha isso. Eu tenho que subir ali em cima. Aí eu tenho que ir pro outro lado. Nossa, eu não sei, galera. Isso é bem estranho. Calma. Eu tô tentando descobrir. Na onde é o começo que eu pego aquilo dali, ó. Mas eu não tô conseguindo entender na onde que é, galera. Deixa eu ver. O que é isso aqui? Tem alguma coisa aqui, ó. Ué. Nossa, será que tá escondido aqui? A nova skin? Deixa eu ver. Ahn. Não. Beleza. Eu não sei, galera. Tudo muito diferente. Eu consigo subir aqui? Deixa eu ver. Consigo. Beleza. Calma. Ué. O que que aconteceu aqui? Calma. Beleza. Eu não entendi nada, galera. Eu não entendi nada, mas era pra mim continuar aqui. Talvez a skin do Shadow esteja lá em cima, sabia? Nossa. Calma. Vamos continuar aqui conhecendo um pouquinho aqui. Porque pra ganhar a nova skin do Shadow, realmente é nesse novo mundo 5. Tá bom? Nossa. Mas agora tem que saber na onde. Eu acho que pode ser lá em cima, só que eu não sei como é que eu subo lá em cima. Mas é do jeito que eu falei pra vocês. Aparece a cada 5 minutos, pelo que eu fiquei sabendo, galera. E se vocês já conseguiram encontrar, comenta aí. Não! Beleza. É, se vocês já conseguiram encontrar, comenta aí, galera. Eu quero saber... Como é que sobe? Lá em cima. Porque deve ter alguma coisa diferente. É sério. Ah. É sério que eu acho que eu descobri? Beleza. Deixa eu ver se é por aqui. Nossa. É por aqui mesmo. Calma. Deixa eu ver... Nossa. Tem que ir bem devagar. Não! Não! Ah. Por quê? Por que que isso aconteceu? Eu não sei. Mas calma. Deixa eu ver aqui. Não. Aqui, ó. Ué. Do nada o Jeff apareceu ali. Beleza, Jeff. Tudo bem, amigo. Ah, então não é pra esse lado. Calma. Eu quero subir lá em cima daquela montanha. Só tenho que descobrir o jeito, galera. Galera. Basicamente, pra conseguir a nova skin do Shadow ou a do Super Sonic, elas aparecem a cada 5 minutos. Por exemplo, aparece e fica 5 minutos, depois some e aparece em outro lugar. E aí, em algum lugar desse mapa. Basicamente, tem que procurar até encontrar. Mas eu quero saber como é que faz pra mim conseguir subir em cima daquela montanha. Deve ter algum jeito. Eu tenho que descobrir isso daí também. Porque pode ser lá em cima o local pra encontrar o Shadow. Ou até mesmo o Super Sonic. É, galera. Calma. Pra onde eu tô indo, eu não sei. Beleza. Muita calma. Ah, beleza. Eu estava nesse local antes, né? Eu acho que era isso. Calma. Eu preciso de alguma coisa pra ir pra essa nova área. Agora eu tenho que descobrir o que que eu preciso. Eu vou ter que procurar aqui até conseguir descobrir depois. Aí eu falo pra vocês, tá bom, galera? Porque no momento eu não sei do que que eu preciso pra ir naquela área. Mas beleza. Calma. Eu acho que eu já fui aqui em todos os lugares. Calma. Eu acabei de vir dali. Então não é ali que eu quero ir por enquanto. Deixa eu vir aqui. Deixa eu vir aqui, ó. 3, 2, 1. Ah! De novo eu tentei subir aqui. Eu esqueci que não vai. Isso é bem estranho, galera. Mas é muito grande esse novo mundo aqui, né? Tipo, esse mundo 5 aqui do Sonic. É bem grande. Eu esqueci o nome agora. Calma. Deixa eu ver. Não! Beleza. É sério. Não entendi nada. Mas beleza, galera. Então é isso daí. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Galera, vou explicar um pouquinho do que eu entendi aqui, ó. Vocês podem ver que o dono do jogo tá aqui também, tá vendo, ó. E basicamente o que que acontece, né? Ele falou que a skin do Shadow e do Super Sonic que aparece em um lugar diferente. Por exemplo, ela pode aparecer ali em cima por 5 minutos e depois vai sumir e vai aparecer em outro local, entendeu? E ele tem que procurar. Por exemplo, aparece por 5 minutos, depois some e depois pode aparecer em qualquer outro lugar, entendeu? E é mais ou menos isso daí que você tem que fazer pra conseguir desbloquear a nova skin nesse mundo 5 aqui, certo? Foi o que eu descobri aí que eles me falaram sobre isso daí, tá bom? Então era isso aí que eu queria falar pra vocês, beleza?